Fala pessoal começando mais um vídeo aqui no canal hoje eu vim aqui no lugar bacana mostrar para vocês uma estrada muito massa para andar de modo de bicicleta aqui atrás tem uma ponte massa aqui olha só esse viso aqui deixa eu mostrar para vocês aqui olha só o rio Volga olha só aí o nebulosa aí fazendo sucesso é muito bonito esse lugar em E aí pessoal quem esquecer faz sempre tem uma trilhazinha a vista aqui de cima como é massa E aí pessoal até cansei pistas de ciclismo Lugarzinho da hora Aqui tem um mapazinho mostrando Serve de bom lugar Tá um vento e um frio Não tá? Piscina natural ali Não, não é isso? Olha aí galera, deu pra mostrar um pouquinho pra vocês desse lugar aqui? Vamos dar um rolê na praia ali pra mostrar pra vocês também e curtir um pouquinho, bora! Olha aí pessoal, estamos aqui em outro lugar massa, aqui na beira da praia Nas dunas, bem movimentado Olha como é que tá ali Tá tendo algum evento ali de carro, alguma coisa Cheio de motos aí, ó Que é massa pra galera parar os motorhomes aí, ó Legal, hein? Essa cidade aqui é bacana É ali ficar as dunas Bora lá, né? Aqui todo de tênis aqui, calça Porra, dá pra ter vindo hoje de bermudinha e tal Pessoal, isso aqui vai muito longe, hein? Olha que já andei, foi muito Pessoal aqui com a Ayrton Só aqui na minha cara do... Pessoal aqui com a Ayrton Só aqui na minha cara do... Meteu os pés na areia de tênis Não é isso aí? Só nas Europa mesmo, que todo é... Todo cheio de roupa Olha aí Menino feliz E é sobre isso, e é massa Ali pessoal, tem um barzinho, né? Se quiser tomar um barzinho de leve na praia Aqui tem outro, restaurantes, né? Hoje o clima tá bom Hoje o clima tá bom Finalizando aqui esse vídeo, galera Espero que tenham gostado aí De mostrar um pouquinho da praia Do rio Folgar Um vlogzinho do dia a dia Valeu, até a próxima Tchau Tchau